A razão pluralizada do público constituído pelos cidadãos do Estado só segue uma dinâmica de secularização na medida em que força no resultado a um distanciamento igual em relação às tradições fortes e aos conteúdos impregnados de visões de mundo. Sem renunciar à sua autonomia, ela permanece contudo aberta, como que osmoticamente para a possibilidade de aprender com ambas as partes do conflito. Gente, bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a obra Fé e Saber do filósofo Irgen Habermas aqui na nossa playlist de Estudos Fundamentais de Filosofia. Essa obra, que na verdade é um texto bem curtinho, foi publicada pela editora Unesp. Inclusive, Unesp me nota, manda livro para mim, por favor, porque eu adoro essas edições. Do Habermas, mas são algumas bem caras. E aqui nós temos então esse discurso que o Habermas proferiu ao receber o prêmio da paz pela Associação de Livreiros da Alemanha, alguns dias depois do atentado do 11 de setembro de 2001. Então, ele já começa o livro dizendo que o tema se impõe, não tem condições dele falar de outra coisa, ou pelo menos do mesmo contexto, uma vez que todo o mundo estava falando sobre o atentado e a discussão que estava por trás disso era a questão do fundamentalismo religioso, o quanto que isso podia fazer mal para a sociedade, para o secularismo e até mesmo para o Estado, para a ciência. Então, aqui ele traz novamente essa discussão, que não é nova, bem antiga, entre fé e saber, ou fé e razão, em outros termos, para discutir quais são os limites de cada uma delas, se pode uma ajudar a outra, ou como ele é o filósofo da razão comunicativa, da segunda fase da escola de Frankfurt, mas ainda de uma teoria crítica, ele tenta observar os fatos e, apelando para a razão, para a comunicação, entender o que cada uma pode conservar e como cada uma pode abrir mão de suas verdades para tentar ouvir e assimilar o outro campo. Se você está curtindo o conteúdo aqui do canal, então faça isso de uma vez, curta o vídeo aqui embaixo, não deixe de se inscrever se você é novo por aqui e deixar o seu comentário no final do vídeo ou durante o vídeo mesmo, com as suas dúvidas e impressões, para a gente continuar conversando. E se você conhece alguém que estuda, que gosta de filosofia ou até mesmo do Habermas, pode compartilhar também o vídeo nas suas redes sociais. E eu vou deixar aqui embaixo também o link de compra desse livro, para que você possa adquirir a sua versão e, adquirindo essa versão física, você ajuda muito no canal, porque alguns centavinhos vão para mim de comissão por ter te apresentado esse livro. E você não paga nada mais por isso. Como eu disse, o Habermas começa o texto dizendo que esse tema se impõe, já que os ânimos estão todos exaltados por causa do 11 de setembro, então ele não tem como falar de outra coisa. Aqui ele diz que a iminência de um conflito entre fé e saber, entre fé e ciência, não é algo novo, mas agora está cada vez mais escancarado pelos acontecimentos recentes. O que faz, então, esses dois âmbitos serem opostos? Porque ele vai chamar de medo. De um lado, nós temos a igreja com medo de uma espécie de naturalismo da realidade e, ao mesmo tempo, de um enterro da moral pela ciência. E, de outro lado, nós temos a ciência com o medo do obscurantismo, de uma espécie de exaltação dos sentimentos arcaicos que prenderiam o ser humano e que geraria um ceticismo em relação aos avanços e aos conhecimentos científicos. Porém, com a queda das torres gêmeas e com a queda do símbolo capitalista, essa postura de medo aparece dos dois lados. Tanto de quem ataca o símbolo capitalista ou científico moderno, secular, tanto quanto daquele que recebe esse ataque e também reage, ataca de volta e traz esse mesmo tema do medo reativo em relação à religião. Portanto, o fundamentalismo religioso, de um lado, traz uma imagem apocalíptica com aquela cena do avião batendo na torre e isso repetido mil vezes causa uma espécie de medo apocalíptico. E é isso que o fundamentalismo religioso quer marcar na mente humana como o poderio de Deus sobre as estruturas científicas, humanas e que estão tomando o lugar de Deus no mundo. E, de outro lado, nós temos a postura de um presidente que, em seus discursos, sempre exaltava a ideia de guerra ao terror. Numa linguagem de vingança que em nada se diferencia, por exemplo, da linguagem do Velho Testamento. Portanto, dos dois lados, nós temos fundamentalismo. E a questão aqui é, há uma postura de ataque de guerra também dos dois lados. Como você faz guerra ao capitalismo ou como você faz guerra à guerra, ao terror. E mantém, assim, a postura de guerra. E aí o Habermas pergunta, portanto, há esperança nesse mundo em que está bipolarizado e, ao mesmo tempo, em que há ataque dos dois lados? Ele propõe três vias de esperança para isso. Primeiro, ele vai dizer que é preciso confiar na política como uma espécie de facilitadora de civilização ou construtora de civilização. Não como um mecanismo de controle, como um mecanismo de punição ou de repressão de liberdades. Segundo, é preciso confiar na reflexão. Voltar os olhos para a capacidade racional humana não somente naquilo que ela tem de potência científica, mas naquilo que ela tem de potência humanizadora. É a razão também que nos humaniza, que nos dá a capacidade de autorreflexão. E que vai levar a gente também a superar, com um terceiro ponto, o secularismo. Então ele vai cunhar esse termo novo chamado de pós-secularização. Então ele volta para o nascimento da sociedade secular e agora, portanto, pós-secular. Como é que nasce o secularismo? Historicamente, a palavra secularização está ligada a uma transferência dos bens econômicos da igreja para o Estado. Então secularizar seria transferir os bens econômicos da igreja para o Estado. O que acaba simbolicamente ou semanticamente se transformando numa transferência de não só bens econômicos, mas todos os bens da igreja para o Estado. Ou, para esse caso, para a ciência. Então há uma emancipação daquilo que veria ser a visão única da cosmologia religiosa para que isso se transforme agora numa cosmologia secular. Toda a interpretação do mundo agora está nas mãos da ciência e, portanto, do Estado. O que faz com que haja uma emancipação da esfera mundana. Assim, a religião é empurrada para fora do âmbito público e ela agora só pode cuidar do âmbito privado, individual, pessoal. Então a igreja toma conta da moral e o Estado toma conta da política. Então quais são as consequências disso? Principalmente duas. Primeiro, o declínio da influência religiosa sobre todos os seus aspectos. E segundo, a perda de adesão por parte das pessoas em relação à religião. Não somente uma adesão de engajamento político ou até mesmo ideológico, mas uma adesão religiosa. As pessoas passam a procurar menos a religião. Portanto, o que o Habermas fala? Bom, todos os âmbitos da vida humana que tentam conhecer a realidade funcionam por uma espécie de lógica própria. O direito, a filosofia, a ciência, a arte, a educação, a economia, a política. Todas essas áreas de conhecimento têm um funcionamento interno que é lógico. Portanto, que trabalham com a sua própria organização e a sua própria emancipação de conhecimento. Portanto, a religião não pode ser colocada de escanteio porque ela também funciona como uma lógica própria. Então, a religião não trabalha somente com fé. Existe uma conceituação, uma organização racional que precisa ser assimilada e ouvida também como qualquer outra área do conhecimento humano. Por exemplo, quando a arte quer dizer alguma coisa, ela é ouvida. Só que ela é ouvida em seus parâmetros artísticos. Quando a economia quer dizer alguma coisa, ela é ouvida. A partir de seus números, seus parâmetros econômicos. Assim, a religião também deveria ser ouvida, só que a partir de seus parâmetros lógicos. Na verdade, existe um período histórico em que a igreja foi ouvida, em que a religião foi ouvida e ela estava, inclusive, aliada, pareada ao Estado. Só que quando a igreja traz questões que começam a brecar, a paralisar o desenvolvimento do Estado, a igreja começa a ser colocada de lado e, portanto, não ser mais ouvida. O que não acontece com as outras áreas de conhecimento. Por mais que a arte, a economia, a política coloque questões para a ciência, ela não trava o desenvolvimento por causa de uma questão chamada moral. Aqui, o Habermas traz a ideia de que, por causa da divisão em dois lados opostos, existem também apreciações opostas. A religião critica a ciência por causa da domesticação. Ou seja, ela interpreta a ciência como um mecanismo de domesticação do ser humano. e de uma visão de mundo que privilegia a moral. Fazendo assim com que o modelo de pensar o mundo religioso fosse totalmente substituído para o modelo naturalista e científico. Por outro lado, a ciência acusa a religião daquilo que ele chama de apropriação. Então, de um lado nós temos domesticação e, do outro, apropriação. Essa apropriação seria a ideia de que a religião furta do desenvolvimento científico os bens por eles conquistados. Dizendo que todo o bem, inclusive o bem supremo, é alcançado somente pela fé. Inclusive dizendo que, se a ciência chegou a esse ponto, foi porque Deus quis. Porque Deus deu ao ser humano razão e liberdade para desenvolver isso. E não há, então, nesse sentido, uma autonomia, uma autorreflexão, uma liberdade suprema. Então, o Habermas diz que dos dois lados existem ânimos exacerbados. O que precisa haver é um senso comum que seja equilibrado, racional. Que abre um espaço para que esses dois lados, eles dialoguem, eles comunguem de algumas coisas. E, do lado da ciência, é preciso que a ciência entenda a religião e abra para ela a possibilidade de falar. Só que a religião entende que ela precisa apresentar a sua visão de mundo, a sua cosmologia, a partir de três pontos. Que eu vou colocar aqui com três verbos para facilitar o entendimento. Assimilar, adaptar e adequar. Assimilar outras crenças, outras visões religiosas. Qualquer religião, principalmente as monoteístas, precisam entender que não são únicas. Que não são as perfeitas ou as únicas vias de salvação para o ser humano. Ela precisa adaptar-se à ciência, às suas metodologias, aos seus ensinamentos. E também entender que a ciência tem uma espécie de monopólio sobre o saber mundano, sobre o saber secular. E também adaptar-se à premissa de que o Estado é dotado de uma moral profana. Mas, portanto, uma moral que não é em nenhum momento negativa ou destruidora da espécie humana ou de um humanismo. Assim, o Estado se torna esse senso comum, aberto à aprendizagem, tanto da ciência quanto da religião. E também exigindo que os religiosos possam falar, só que adequando a sua linguagem a uma linguagem que seja mais acessível a todo mundo ou a uma lógica interna, inclusive da ciência. E que os não religiosos possam continuar provocando o desenvolvimento humano, mas sem provocar imediatamente ou de maneira agressiva os princípios religiosos. Nesse sentido, então, nasce a política com a ideia de civilização. A política é civilizatória, porque do lado da ciência há uma postura de acolhimento e de audição. e do lado da religião, uma postura de adequação, de facilitação do discurso religioso. Nesse sentido, o Habermas vai continuar dizendo que a filosofia, a ciência, o pensamento reflexivo humano, ele evolui para a ideia de que fazer ciência é fazer uma ciência para o ser humano. E, nesse sentido, os dois âmbitos não estão opostos. Aprender sobre o mundo é aprender para a nossa autocompreensão, não é um saber desligado do saber humano. Aí ele dá o exemplo de que quando a gente descreve, por exemplo, a ação de uma pessoa de uma forma objetiva, o que seria praticamente uma visão científica daquele ato, você não está descrevendo somente o ser, que é o Zain. O que buscaria uma ideia de uma explicação natural para aquela ação. Mas também você está tentando explicar o dever ser, o Zolem, que é a ideia de que existe uma moral por trás daquilo, existe uma justificação para a ação. Não somente uma explicação, mas também uma justificação, uma motivação subjetiva. Aqui ele tenta fazer, então, uma aproximação desses dois campos, dizendo que os princípios religiosos estão muito próximos dos princípios do próprio desenvolvimento do Estado e da ciência. Por exemplo, a ideia de direito igualitário, que é pregado pela política. Essa ideia, ela nasce dentro das religiões, com a ideia de comunidade, de pertencimento a um grupo, e, portanto, de igualdade entre os sujeitos que ali estão conjugados. Só que, de outro lado, a religião precisa abrir mão de que não existe somente uma forma de viver comunidade, que seria a religiosa. Existem várias formas e, portanto, também se abrir a outras possibilidades, inclusive religiosas de comunidade. Do lado da ciência, então, é o entendimento de que a religião, ela traz, inclusive, aspectos muito interessantes para entender o ser no mundo, o ser humano na existência. Por exemplo, o que o Habermas fala aqui no texto. Quando se transforma um conceito religioso, pecado, em um conceito secular, culpa, se perde muita coisa. Não se permanece a ideia, inclusive, de reparação. Quando entendia-se o mal como pecado, entendia-se que eu preciso, primeiro, mudar de postura e, ao mesmo tempo, entender que eu fiz o mal no outro e eu preciso reparar esse mal, entendendo que eu não estou sozinho no mundo. Então, o conceito de culpa, ele é mais distanciado. A culpa, ela exige uma reparação individual, afastada, ou em relação à justiça, ao Estado, não mais à pessoa. O que perde-se aqui, inclusive, o sentimento de desfazer o mal àquele que foi infligido. Nessa parte, o Habermas vai trazer a ideia de que, desde Kant e desde Hegel, existe uma tentativa de separação entre os âmbitos religiosos e filosóficos para que haja uma espécie de conservação dos seus princípios. O que, por exemplo, Kant chama de fé revelada e fé moral, ou o que Hegel chama de que a filosofia vai superar a religião, mas manter sinteticamente, dialeticamente dentro de si, algumas coisas que trazia da religião. Só que, nesse caso, ao tentar separar demais a razão da fé, o que acontece com a razão é que ela se sobrecarrega. Pesa demais sobre ela um fardo de entendimento do mundo, de explicação do mundo, e ela se sente, inclusive, oprimida, porque tudo é racional, só que nem tudo me parece racional. Isso desemboca no pós-secularismo como, por exemplo, a postura de que eu quero buscar um sentido para a minha vida, mas, como Deus já foi superado, eu ajo como se Ele existisse, mesmo sabendo que Ele não existe. Acredito numa ideia espiritual transcendente, mesmo sabendo que ela já foi superada. Está vendo? Uma dubiedade aqui. Segundo exemplo, eu guardo uma espécie de afastamento da religião, inclusive, de seus dogmas, de sua doutrina, ou até mesmo de sua prática ritualística, mas, ao mesmo tempo, eu recorro na linguagem, na postura, aos símbolos religiosos a todo momento, porque eu sei que, racionalmente, eu não consigo lidar com o mundo. O que gera aquilo que Habermas chama de kit religioso, ou seja, uma vulgarização dos símbolos religiosos, que estão por toda parte, misturados, inclusive. Estátuas, símbolos, velas, cores, tudo isso está, inclusive, nas paredes das casas, dos negócios, dos comércios, fazendo que, inclusive, a própria figura do religioso seja um kit, uma espécie de símbolo vulgarizado, porque se faz celebrações ecumênicas, pede-se a opinião dos líderes religiosos, traz esses líderes religiosos como ícones da cultura. E aí, no final do texto, ele traz um exemplo para ilustrar tudo o que ele estava falando, que é o exemplo da engenharia genética, o quanto que o avanço científico levou a gente a um lugar de, inclusive, de voltar a uma espécie de construção do ser humano. O ser humano no seu aspecto material, obviamente. E não só do ser humano, mas também de toda a construção genética que se pode fazer com os seres vivos, com os alimentos e outros animais, nesse caso. E aqui, então, ele dá a visão de que ambos os debates são importantes, no sentido da ciência de trazer progresso e trazer uma espécie de facilitação da vida do ser humano no mundo moderno, e do lado da religião, de lembrar do ser humano de algumas coisas que são básicas para que a gente não perca a nossa capacidade de se diferenciar dos outros seres, de ser um ser que pensa em si mesmo e não quer, nesse caso, da religião, substituir o papel de criador da existência. A religião, por seu lado, então, fala que é Deus que cria o homem, é, portanto, ele o único potente criador da realidade, ou seja, o único que pode transformar as coisas do jeito que são, e por isso também, por ser perfeito. Cabe a ele, então, o título de aquele que faz tudo perfeitamente, então, não há nada pra ser realizado, mas, ao mesmo tempo, você pode dizer, do lado da ciência, que Deus deu ao homem a capacidade racional e a liberdade, portanto, fazendo com que o homem participe da sua criação, deixando ao homem a capacidade de continuar no mundo a criação divina. Então, a engenharia genética seria uma espécie de potencialização da capacidade humana de criação, que é também divina. E aí Deus capacita e dá liberdade. Aqui fica, então, a pergunta, qual é o limite e qual é a contribuição de um pro outro? Sendo que a religião continua perguntando pra engenharia genética, determinar um outro, ou seja, determinar a liberdade de outro ser, não seria, ao mesmo tempo, tirar-lhe a capacidade de ser livre? Então, sendo que, se eu posso justificar a capacidade de criação baseado na minha capacidade de liberdade, eu não posso tirar de outro ser a liberdade, portanto, sendo incompleta o meu entendimento de que o mundo se faz de seres livres? Ou seja, criando como Deus, usando a liberdade como justificativa, eu não estou tirando de outros seres a capacidade de também criar e, portanto, serem livres? O texto termina, sim, com essa capacidade de abertura pra ambos os diálogos, o que faz com que a gente entenda que o Habermas não fecha a questão, mas, ao mesmo tempo, permite que as duas áreas continuem contribuindo para o desenvolvimento humano. Então, é isso que eu tinha pra falar, o texto é curto, mas cheio de questionamentos, cheio de contribuições, eu indico muito a sua leitura e, se você se interessou, mais uma vez, o link pra compra está aqui embaixo. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!